Meu cara da Alberto, boa tarde a todos que estão acompanhando a 106,9, pra você que nos assiste pelo YouTube e que também acompanha as imagens pelo Facebook. Estamos ao lado de Netinho, um dos idealizadores deste evento. Festa e vaquejada, que aconteceu aqui no Parque Aras Laura Lima. É uma festa beneficente. Vou conversar agora com o Netinho, já que o doutor Hidaleste não se encontra por aqui. Mas a gente conversa, portanto, com o idealizador. Foi difícil idealizar este evento e é a primeira vez? Boa tarde. É a primeira vez pra gente do Aras Laura Lima, né? Fazendo um evento como este, um evento até de grande porte pra nossa cidade. Recebendo amigos de várias cidades, circunvizinhas e até de mais longe, como Itabaiana, Freio Paulo, Cândido de São Francisco. Na região da gente, Anta, Cito do Quinto, Novo Triunfo. Todo mundo que se fez presente em Serudantas, todo mundo que se fez presente, já deixa o meu abraço e o meu agradecimento. E convido, com fé em Deus, para a próxima, que vai ser melhor ainda, Reginaldo. A gente só tem a agradecer. E, assim, foi uma ideia minha, a vaquejada, e uma ideia de meu irmão, a festa. Juntamos e unimos os dois a festa beneficente, porque a gente tem que dar o próximo, o que a gente consegue também, de uma forma festiva, alegre. A gente arrecadou alimentos, uma quantidade significativa, uma quantidade muito boa. A festa foi em paz, lotada, não tivemos uma confusão. Segurança, a polícia, agradeço a polícia militar, que fez presente no evento. Todo momento, até agora, está aqui no parque com a gente, dando todo apoio, toda assistência, fazendo com que com isso ainda a nossa festa ficasse mais bonita. Agora, Netinho, quantos inscritos para este primeiro evento? Foram mais de 150 inscritos nesse primeiro evento. Totalizando um total, Reginaldo, de 300 senhas. Agora, a informação é que ontem teve vaquejada e festa, hoje é só vaquejada. Isso, hoje é só vaquejada. A lá ontem foi vaquejada e festa, porque no sábado a gente tem um maior espaço para descansar no domingo e tal, aí a gente colocou a festa para o sábado. Bom, enquanto Netinho fala com a gente, vamos captar aqui um pouquinho das imagens do Parque Aras Laura Lima. Os senhores estão acompanhando aqui toda a estrutura que foi justamente armada para atender a este evento. Como Netinho já falou, são participantes de outros municípios que vêm pela primeira vez aqui ao Parque Aras e a gente está com as imagens aqui com exclusividade. A gente está acompanhando aqui, para você que está assistindo pelo YouTube, para você que está acompanhando pelo Facebook, aqui são as imagens com exclusividade. Já com relação a este evento, como é que surgiu essa ideia? A gente anda muito, Reginaldo, a gente viaja muito, a gente visita muitos amigos e aí todo mundo pedia, faça uma festa em sua casa, faça uma brincadeira em sua casa, faça que a gente vai, faça que a gente vai. E assim a gente surgiu a ideia de fazer primeiro a vaquejada e depois juntamente a festa. Então o público foi acima da expectativa, né? O público foi acima da expectativa, tanto dos vaqueiros quanto do público da festa. Foi, na verdade, uma gratidão que me deu em ver todo mundo, os amigos, rever. Agradecer a todos que pude e aos que não pude, vou deixar meu abraço. E um forte abraço e um aperto de mão do amigo Netinho e do irmão da Leste e todos que fazem parte da Familiaris Laura Lima. Espero que tenham gostado. Se deixamos alguma coisa a desejar, vamos consertar na próxima, com fé em Deus, até o ano que vem. Então tá aí. O Netinho, falando com exclusividade para você que está nos assistindo aí pelo YouTube, Facebook e para quem está através da 106, acompanhando com exclusividade, aqui diretamente do Parque Laura Limas. Pela primeira vez, então, que realiza um evento desse porte, como ele falou, o próximo deve acontecer. A previsão ainda é este ano ou próximo ano? Só o próximo ano, Reginaldo. Com fé em Deus. Com fé em Deus, próximo ano. Boa sorte e disponha sempre aqui da Jeremiaba FM. Muito obrigado. Quero deixar aqui um abraço a todos da Jeremiaba FM. Em nome do seu Antônio Manuel, que é meu amigo. Alessandro, todos que fazem parte dessa família, Reginaldo, que transmite a notícia tanto da região quanto da nossa cidade de uma forma clara. E obrigado pela presença aqui no Parque Ara Lala Lima. Espero que vocês também tenham sido bem recebidos. De toda forma, um abraço a todos. Então tá aí, meu cara da Alberto, a gente volta a qualquer momento com novas informações. Reginaldo Alves é o comandante do Trovão Cinza da Notícia para Notícias da 106.